Vamos lá, uou, uou, cara, é um drive bem difícil de controlar, viu, de você manter ele na arena, tem que estudar bastante o modo de jogar ele na arena, viu gente, esse Generate aqui é bom demais. Uou, nossa, nossa, rapaz, esse Master Diabloz é loucura, hein. Uou, primeiro burst, primeiro burst no Regalha Genesis, cara, que da hora, hein. Olha a velocidade, uou, uou, ok, mano, tivemos aí o primeiro burst no nosso amigo Master Diabloz, feito pelo Regalha Genesis, ele deu de volta, e já que ele deu de volta, vamos fazer o seguinte, vamos inverter aqui o nosso amigo para o giro para a esquerda, como eu queria mostrar para vocês, é muito fácil, tá, ó, facinho, virou aqui, colocou o gatinho, tip, já era, vamos rodar ele para a esquerda agora, valeu. Vamos lá, gira para a esquerda agora, Master Diabloz, vai nos overfinish, galera, hein. Cara, esse Master Diabloz é muito bom, hein. Uou, olha só o híbrido aí, com o ladzinho. Nossa, olha o híbrido de novo aqui, hein. Uou, o híbrido de novo tentou entrar em ação, mas Master Diabloz brecou ele ali, mano. Olha só. Uou, olha só. Nossa, agora foi boa. Uou, 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 uou. Uou, uou, uou. Uou, 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 uou. Vamos já aproveitar e voltar ele com o giro para a direita aqui, valeu. Uou, aí a gente já está perto de encerrar as batalhas lá, hein, mas foi uma boa, hein. Foi uma boa, hein. Ele mandou bem, ele mandou bem demais, hein, com o giro para a direita. Vamos colocar aqui enquanto vocês curtem o gênero, isso daí, ó. Beleza, vamos lá. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Nossa, agora que o híbrido acendeu, ó, agora. Uou, é isso aí, Manolos, eu espero que vocês tenham curtido mais essa batalha aí que vocês deixaram no comentário. A gente vai trazer mais batalhas que vocês ainda deixaram no comentário do unboxing do Diablos, tá? Pra você que ainda não assistiu lá, ó, vai estar no finalzinho do vídeo agora que tá aparecendo pra você, valeu? Então é isso aí, me siga no Instagram, que é por lá que eu vou fazer o sorteio de 20 mil inscritos. Muito obrigado a todos, um grande abraço, fiquem em paz, valeu, falou, tchau!